Fala galera, mais uma luta comentada aqui. Agora eu vou comentar uma luta do World Pro 2017 contra o Romulo Barral, que é um ícone do nosso esporte multicampeão, que tem total respeito e admiração da minha parte. Dar o play aqui já, começar, tá na beira do tatame pra entrar. O juiz chamou, vai começar a luta. Foi uma luta que eu consegui finalizar com um leg lock. Foi a, se eu não me engano, era a semifinal essa luta do World Pro 2017. Lá em Abu Dhabi, né? O campeonato em Abu Dhabi. A luta começou. Nós dois chamamos pra guarda junto. Daí vai ficar um tempo, o juiz já tá olhando pro relógio ali. Se eu não me engano, vai voltar de pé, né? Ficou ali, eu tô tentando prender a perna. Ele tá tentando se arrumar e ele tá querendo subir, né? Porque ele sobe pra passar. Só que daí o juiz vai parar e voltar em pé. Aí parou, voltou em pé a luta. Daí vai dar a punição, né? Dá a punição porque tem 20 segundos pra dar algum ataque ali, pra subir. Ou subir, ou encaixar algum ataque. De finalização e tal. Eu chamei pra guarda. Eu chamei pra guarda. Eu tinha chamado pra guarda primeiro, ele subiu. Não, o juiz achou que chamou junto, deu a vantagem aqui. No vídeo eu achei que chamei primeiro. Mas vamos lá. Agora eu tô aqui na De La Riva invertida. Ele passa bem cruzando o joelho, né? Ele gosta de passar... Eu já tinha estudado o jogo dele. E ele, várias lutas dele, ele passa a guarda fazendo essa cruzada de joelho, né? Ele se gosta de segurar é cruzar o joelho. Daí eu vou fazer, eu também gosto de fazer esse embolo aí do... Eu chamo de beijo do dragão, né? Do raspo aqui da De La Riva invertida. Tentei fazer, não deu certo e voltou na mesma posição. E eu de De La Riva invertida, ele tá tentando se arrumar. Pra fazer essa cruzada de joelho. Daí eu giro, no beijo do dragão. Eu chamo essa posição aqui de beijo do dragão. Dá pra ir pras costas ou raspar, né? Daí eu consegui prender as duas pernas dele. Consegui prender as duas pernas dele e já tô me preparando pra me arrumar no leg lock. Pum! Me arrumei no leg lock. Me arrumei no leg lock e comecei a usar a perna. Na verdade eu fiz pra raspar. Daí ele pra defender a raspagem, sobrou o leg lock. E eu finalizei ali na posição do leg lock. Finalizei a luta. Eu vou... Vou ensinar aqui esse leg lock. Chega aqui, Emerson, por favor. Daí aqui vai acabar. O juiz vai dar vitória aqui pra mim na luta. Só dar o pause aqui. Então tô lá, na posição. Posso ir lá pro lado? Tô fazendo... Vira pra cá pra conseguir filmar. Tô aqui. De la Riva invertida. Tô aqui na posição. Ele conseguiu segurar a minha gola aqui por cima. Segurou a gola por cima. Que ele quer me esticar, esticar essa perna pra cruzar o joelho e passar. Eu não posso deixar, então, ele esticar essa perna. Se ele esticar essa perna, ele vai ficar muito ruim na posição. Ele me puxa aqui, vai me vergar e eu vou acabar cedendo a posição. O que que eu faço? Se eu conseguir ficar com esse pé aqui na barriga dele, é melhor. Mas o que acontece? Ele tira bem esse pé. Pum. Na hora que ele tirou esse pé, eu gosto de fechar como se fosse um cadeado aqui, ó. Um cadeado canela com canela. Então, canela com canela. Não posso soltar essa mão da gola. Se eu soltar essa mão da gola pra girar, ele também cruza o joelho. Essa mão da gola é que vai me manter a distância caso ele queira abrir o quadril, quebrar o quadril, fazer um long step ou algo assim. Então, a perna tá dela invertida, fechei como se fosse um cadeado aqui. Agora eu vou começar a girar. Eu girei. Pum. Girei, joelho fechado. Tá vendo? Então, no giro, pode soltar só o pessoal entender esse giro. Joelho pra dentro, ó. O giro. Ó, o joelho tá fechado. Eu não levanto a perna pra girar, senão ele começa a dar bote na minha perna, sobra o meu pé. Então, eu tô aqui, ó. Eu giro na posição. Joelho fechado e vou girando. Pum. Vou girando. Ele fez as pegadas dele, mas como o Emerson não viu a luta, então eu não vou colocar as pegadas que o Bahão fez, que ele não tava assistindo aqui. Eu fiz o quê? Eu consegui segurar essa perna. Consegui segurar essa perna aqui, ó. Consegui segurar essa perna. Só abaixa aqui, ô Emerson. Ao contrário. Aí, aí, ó. Essa posição. Tá pegando aí, produção? Aqui. Então eu tô aqui na posição. Eu quero atacar o leg lock nessa perna aqui. Na perna esquerda dele. Não a perna que eu tô, que eu girei na perna. Que eu fiz o beijo do dragão na perna. Quero atacar o leg lock na outra posição. Então, meu pé já vai fazendo o gancho pro outro lado. Só levanta um pouquinho pra ele ver a posição do pé ali do vídeo. Então, meu pé que tá aqui, eu passo pro outro lado, ó. Essa perna. Essa perna, o pé pra cá, ó. Onde o pé tá? Tava aqui. Passei pro outro lado. Por quê? Pra começar a usar a posição do leg lock aqui. Eu quero o leg lock nessa perna. Tô segurando a calça. Abraço. Como se fosse uma esgrima, né? Abraço o pé dele por dentro. Agora eu vou começar a girar. O leg lock esticando. E vou começar a girar. O que que eu fiz? Eu ameacei que ia fazer um tornado, aquela guarda tornado. E fui começando a raspar. Pum, raspando ele pra lá. Aqui. Raspei. O que acontece? Ele, pra defender essa raspagem, ele queria sair o quadril. Ele queria sair o quadril e afastar. Foi o que eu não deixei ele fazer. Eu tava abraçando aqui. Deixa eu abraçar. Eu tava abraçando aqui. E subi pra começar a raspagem. Ele começou a querer sair o quadril pra lá. Na hora que ele começou a sair o quadril pra lá, eu só rodei no leg lock. Eu girei, rodei no leg lock, segurando a panturrilha dele aqui, ó. Segurando a panturrilha. Pum. Abracei. Presta atenção na pegada da gola. Se eu tivesse assim, ele consegue começar a girar o joelho. Até eu trazer ele gira o pé pra defender. Então, a mão na gola, que eu mantenho a perna dele esticada. E essa mão, eu não segurei o calcanhar, igual eu mostrei em outro vídeo. De essa mão, eu segurei a panturrilha dele. Que é o mesmo princípio. Segurar o calcanhar pra ele não girar o pé. Eu segurei a panturrilha. Eu segurei a panturrilha e girei. Então, vai pegar girando aqui, ó. Travando. Tenta girar o pé aí, ô Emerson. Ó. Essa mão tá travando aqui, ó. A panturrilha dele. Daí eu segurei a panturrilha, fechei o triângulo e eu taquei o joelho. É só esticar. Pum. Pra finalizar. Esse foi o leg lock. Eu apliquei nessa luta contra o Barral. Continua aí, galera. Comentando, curtindo, compartilhando. Mandar um abraço aí pra toda a galera que tá assistindo aí. Vinícius Sasaki, Alexandre Robson, Fábio Camargo, Vinícius Lessa, meu parceiro Emerson. Tamo junto. Compartilhem o sininho lá pra continuar assistindo aí todos os vídeos e ajudar a espalhar aí. Os!